Olá pessoal, eu aqui com mais um vídeo, hoje a gente vai mostrar aqui os pomos, os porquinhos da Índia, que é a praiazinha mais velha, ela deu cria, a primeira cria dela, essa branquinha aí, nasceu dois, mas o outro morreu, o macho é esse preto, aí ela deu a segunda cria, um pretinho, vou ver se eu achou ele por aqui para mim, mostrar para vocês, ele está ali dentro do viveiro dos pomos. Olha aqui, segunda cria dela, esse pretinho aqui, Vamos dar uma olhada aqui nos viveiros, como ficou né, fiz uma limpeza agora, dei uma geral aqui, essa parte aqui é dos correios, os correios puro agora né, que eu consegui graças a Deus, aqui eles, vou abrir aqui para mostrar mais direito, olha só, dois casal, esse aqui é fêmea, o do meio é macho, a de lá é a outra fêmea, e o outro macho, está aqui, bem no cantinho aqui em cima, que ele sobe para aí, então é bonita, esse pintada, com aquela de lá, já está se ninhando né, ali no chão, já está fazendo o ninho, coloquei esse outro balde, eu já retrai para tornecer eles, é o quanto que eles gostam mais, então aqui, esse repartimento aqui é deles, aí falta, vou terminar esses outros dois, vou terminar assim, porque falta só uma tela aqui no meio, desses grampinhos aqui, dessa coluna, até aquela outra marca ali perto daquele tijolo, tijolo, aqui vai ser dividido em mais dois, vão ter esses dois ninhos aí, desse outro lado esses quatro, ali no chão tem um casal de filhote, aí eu vou, falta só comprar a tela aqui do meio, é para mim separar o só pé de pena, sem topé, tem um repartimento desse, e o outro aqui só de topé de pé de pena, dividir até eles montar os casal, já fiz as portinhas tudinho, tudo com os ferrolhos, olha só, só o filé, essas de baixo está feita também, né, essas de baixo, né, essas de cima, tudo presinho aí com arame, aí quando é a noite, né, eu fecho, não tô fechando, ele entra liberado aí e sai, tô fechando aqui só para mostrar, como ficou, tem essas bichinhas aqui para puxar, né, e é isso aí, esses dois aqui, esses três estão praticamente prontos, só uma tela do meio, para mim, dividir os que eu quero e, separar os casal, né, aqui é o outro viveiro, o antigo, tô tirando alguns ninhos dali, só tem os que tem alguns filhotinhos, eu vou selecionar todos, esses que não tem pé de pena, nem topé, vai para panela tudinho, então tem pouco, aquele pretão ali, ó, muito bonito, pé de pena de topé, tem dois, dele aí, todos os dois machos, ali nasceu um filhote ali, tá ali dando balde, de pé de pena, de topé, muito bonito, essa aí, ó, não tem topé, mas vai ficar, porque tem pé de pena, tem muito pão bonito, porque eles estão um pouco brabos, né, marri aqui tudo hoje, são as marcas, né, da SESI, tá tudo limpinho, todo limpo mesmo, ele sai tudo bem, aqui o quintal, todo limpo, eles estão quase todos ali em cima da casa, na garagem, tem um bocado, tem uns setenta, oitenta por aí, eu abati uns quinze semana passada, eu tô com esses aí, tem muito, né, ainda, Pois é, pessoal, hoje, quero fazer um vídeo aqui, até diferente, tá aí de longe, como ficou, é a casinha, os viveiros aí, no caso vai ser quatro viveiros, né, essa parte nova aí vai ser três, e aqui o antigo, que é um só, dá até para me dividir em dois, mas não vou dividir não, dá para selecionar os que eu quero aí, agora a gente vai mostrar aqui, quero que minha esposa vai participar do vídeo aqui, o que é que ela acha dos pombos, né, vocês vão saber hoje, que tá com muito tempo que eu crio, e hoje vocês vão saber como é essa convivência aqui, entre eu e ela, e com essa criação, se tem alguma coisa que ela não concorda, isso a gente vai saber, eu já sei, né, mas vocês vão saber agora nesse vídeo, tá certo? Então vamos lá. Pronto, agora só a participação, chegou a vez, tá aqui a minha esposa, para quem não conhece aí, é Gerlaine Andrade, e agora ela vai dizer aí, o que é que ela acha da criação dos pombos, né, a gente vai fazer nove anos de casado, em dezembro desse ano, e eu já sei como é que a gente vive aqui, mas aí agora vocês vão saber, através da boca dela, pronto, pode falar. É, bom dia, é pra todos, né, bom, pra quem gosta da criação, é muito bom, eu acho muito bonito, né, mas porém não é o meu gosto, não, não dá pra mim, mas eu acho muito bonito, quem gosta dos animais, quem cuida dos animais, não dizendo que eu não gosto, eu gosto, mas assim, pra criar assim, na minha casa, ela perto da minha casa, eu não sou a favor, mas é uma excelente, pessoas que gostam, como meu esposo, né, gosta e ama cuidar desses animais, né, às vezes até digo brincando, fala, vocês são mais desses bichos do que eu, né, mas fica aí, meus parabéns, pra ele e pra todos que gostam, e meu abraço pra todos que assistem esse canal, e também nesta manhã, eu quero deixar um versículo da Bíblia, que se encontra em Provérbio 4,23, que diz assim, que se tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede a saída da vida. Pronto, então é isso aí, né, a participação dela aí, você que não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe, compartilhe, e deixa lá o seu comentário, né, o que achou aí, do novo vídeo, quero que vocês compartilhem aí o máximo que puder, e eu agradeço a todos vocês que estão assistindo, né, e que já é seguidor, né, do canal, continue lá, e sempre que aparecer novidade, a gente vai estar postando aí pra vocês, e que Deus abençoe a vida de cada um.